Tamboreou crianças e adolescentes com deficiência que estudam na rede municipal de ensino e que tem direito a monitor, não estão tendo esse profissional durante as aulas. O BG vem acompanhando esse caso e em setembro nós mostramos que pais e vereadores levaram esse problema inclusive ao Ministério Público. Três meses depois, nossa equipe voltou à cidade. Por lá, as salas de atendimento educacional especializado continuam só no papel e a contratação dos profissionais sem nenhuma data específica. Acompanhe. Este grupo de pais de crianças com deficiência, entre elas o autismo e professores, se reuniu para reivindicar a falta de educadores graduados em educação especial na rede municipal de Camboriú. Além disso, eles pedem a implementação das salas de atendimento educacional especializado, as AEE, que segundo eles, foram criadas mas nunca foram usadas. Inclusive, alegam que a prefeitura recebeu materiais didáticos próprio para deficientes e que acabaram deteriorando antes mesmo da utilização. Reclamações que foram parar no Ministério Público de Santa Catarina. A promotoria tomou ciência e aí determinou através de ofício a prefeitura, a Secretaria de Educação, que ela deveria então fazer a criação do cargo de desmembramento e legalizar a situação, que é a criação do cargo de professor de AEE. A prefeitura é ela que tem a obrigação de prestar esse serviço para a população e adequar aos servidores a forma melhor de trabalho. Segundo informações da Secretária de Educação, 11 salas especiais foram planejadas e uma foi montada, mas nunca foi usada no contraturno, conforme pede a lei, porque o município não contratou o profissional com a graduação exigida. Os materiais recebidos que seriam usados nessas salas foram utilizados em outras atividades com as crianças, mas acabaram sendo recolhidos após um pedido do Ministério Público que abriu um inquérito para apurar o caso. A Lei nº 12.764, de 2012, que fala dos direitos da pessoa com autismo, previa no parágrafo 2º, inciso 4º, que se comprovada a necessidade, o aluno teria direito a acompanhante especializado. Mas acontece que parte do inciso foi vetado. Isso porque falava em inserção e o termo mais adequado seria inclusão. Depois disso, nada mais foi alterado. No meio escolar, a diferença entre inserção e inclusão faz uma grande diferença na vida das pessoas que possuem alguma deficiência. Na primeira opção, o monitor é colocado ao lado do aluno o tempo todo na sala de aula e já a segunda integra o aluno nas mesmas atividades que os outros estudantes na sala de aula. Só que o monitor fica acompanhando de longe. E isso é o que acontece hoje na rede municipal de Camboriú. Metodologia inclusiva usada com Pedro Gabriel, de 7 anos. O garoto foi diagnosticado com autismo e mostra um bom desempenho em sala de aula. Para este monitor, essa forma de ensinar faz toda a diferença no processo de aprendizagem. Ele vai participar como os outros, igual aos outros. Ele não vai se sentir diferente. Ele vai fazer o que os outros fazem, da maneira que os outros fazem e vai demonstrar a capacidade que tem e inclusive desenvolver a socialização e a comunicação que é muito importante na vida do aluno portador do TEA. Por conta do veto na lei, a secretária de educação municipal entende que a rede atua em conformidade com a legislação. Das 1.680 crianças matriculadas na rede regular, 242 são diagnosticadas com alguma síndrome e dessas, 120 são autistas. Todas contam com monitores formados e habilitados em sala de aula. Apesar disso, reconhece a importância de inserir profissionais com graduação em educação especial no município. Ressaltou que no momento a prefeitura não pode contratar esses profissionais porque o cargo não existe na grade de contratações. Mas o assunto está em discussão e a função poderá ser implementada. No nosso município, nem os alunos com deficiência e nem os sem deficiência estão desassistidos. Pelo contrário, nós temos uma equipe de profissionais formada, graduada, formada toda em ensino superior. Nenhum professor de Camboriú é contratado sem ser graduado. Então, em nenhuma unidade você vai encontrar alguém estudando uma graduação. Para poder ser contratado, ele já está formado. Então, nós estamos em estudo com a procuradoria no sentido de equilibrar as contas para que nós possamos criar este cargo e oferecer mais esse benefício para os nossos alunos. Agora, os pais reivindicam algo que é necessário, que é universal, que é o direito da criança ou da pessoa com deficiência à educação, que é um direito assegurado pela Organização das Nações Unidas. Inclusive, tem lei do ano de 2018, Lei Brasileira de Inclusão, que estabelece as necessidades tanto da permanência de alguém em sala de aula, que é a educação inclusiva, fazendo acompanhamento do aluno a fim de que ele esteja inserido em um meio social do âmbito educacional, quanto também do contraturno. E nada e ninguém pode ir contra essa legislação estabelecida no ano de 2018. Por quê? Porque a educação inclusiva, eu lembro que na época, lá em 1990, quando eu ainda era criança e estudava, existia uma sala em período escolar, mas era separado. Isso não gera inclusão. Lamentavelmente, isso acontecia. Mas agora as coisas mudaram. As crianças estão em sala de aula, precisam de atendimento especializado. Segundo esta questão desse atendimento em sala de aula, o município alega que tem oferecido. O que os pais estão reivindicando nesta reportagem é aquele atendimento no contraturno escolar, que é uma complementação educacional a fim de que a criança, através dessa educação inclusiva no contraturno escolar, possam quebrar barreiras, ter mais autonomia dentro da escola e também fora da escola. Lembrando que a educação não pode ser seletiva, mas sim inclusiva. O município, por um lado, alega a dificuldade de contratação por não exercer, por não ter esse cargo, que deve ser estabelecido então agora, se não nesse ano, nos próximos anos, para que a situação seja resolvida. E os pais também, na necessidade de que seus filhos tenham um local para ficar e o ensino para adquirir, fazem uma reivindicação cabível. Porque só os pais que têm um filho com suas limitações em relação à questão de deficiência, seja autismo ou qualquer outro tipo de espectro e situação, sabe a necessidade, a dificuldade que é ainda da implementação efetiva das políticas públicas no nosso Brasil. A gente continua acompanhando, acreditando que, em um futuro melhor, acreditando que essa situação ainda poderá ser resolvida. Obrigado. Obrigado.